No vídeo de hoje vocês assistirão os melhores vídeos do canal E no início, meio e fim, teremos algumas surpresas Que poderão levar vocês até a mansão criada Mas vocês só vão descobrir se assistirem até o final E não esqueçam também de deixarem seu like Bons vídeos! Descobrimos que a Hillary está grávida Eu não posso falar que ele é o pai, senão você é expulsa da mansão E agora o nosso plano é descobrir quem é o pai O que que tá acontecendo aqui? Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Vamos investigar o quarto dela Investigar o quarto dela? Sim Então vamos lá, vai E agora o que que a gente faz? Você entra primeiro E se ela estiver aí dentro? Ah, o problema é seu Então vamos tirar e empopar Vamos arrastar Quem ganhou? Um papado, um papado, um papado Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Então vai aqui doido E agora o que que a gente faz? Matheus, eu não te pude ela Não acredito E o pior de tudo Tá aberto Vamos ver o que ela tá pesquisando O que? Ela tá pesquisando passagem pra Paris O que? Ah Peraí, tem outra aba aqui também, ó O que? Aperta O que que é isso? Gravidez de gêmeos Ah Peraí Passagem pra Paris Mais gêmeos Quê? Ela vai levar os gêmeos Para Paris Menos eu Não, Arthur Ela tá grávida de gêmeos Ah E agora como que eu vou esconder isso? Coloca isso Arthur, mas eu fiquei gorda com isso aqui Você quer esconder a barriga ou não? Vai Tá bom, vai O que que eles tão fazendo ali, hein? Não, eu não vou falar Mas você tem que falar, Hilary Eu já falei que você tem que ir pra falar Eu acho que a gente tem que ir lá, né? Melhor Vamos O que que você tá fazendo? É Nada, nada Nada Nada, nada, nada E o que que é isso? Nada, Matheus Nada, nada O que que é isso? A gente só tava discutindo Não, peraí, calma aí Não, gente Paraí O que que você estava discutindo? Eu não vou falar Ah Fala Bora, gente Fala Bora, bora, bora Vamos, vamos Uai Será que é a Hilary e o Misael? Tão namorando? Não é possível A gente precisa investigar mais Vamos Vamos Parem Vocês nunca vão descobrir nada sozinhos Então o que a gente faz, então? Vamos chamar uma investigadora Quem é essa? Eu sou o Colle A investigadora Gente, presta atenção E eu já tenho as pistas Mas o que que meu nome tá fazendo aí? Você também é um suspeito Ih, vai ser papai Que papai, o que? Eu tenho certeza que é o Max, que é o pai Eu acho que o Arthur Misael Tá, chega de conversa e vamos lá A primeira coisa que a gente precisa é o teste Você sabe onde que ela usou isso, né? Espera Ela tá grávida de gêmeos Como que você sabe disso? Eu tenho meus truques Gente, o que que eles tão fazendo? Peraí Você que é investigadora, o que que a gente vai fazer? A gente vai atrás Ah, atrás deles? Vamos Onde será que eles tão indo? Vamos, vamos Peraí Ó, vamos pegar aquele carro ali Vamos lá, vamos lá Corre, corre, corre Pega, pega Esse carro aqui, sabe que tem alguém dentro? Oi Oi, leva a gente ali Você leva a gente? Eu levo Tá, então vamos Gente, a gente pegou carona aqui com a vizinha Olha, segue aquele carro Vai, vai, vai Vai embora, vai Gente, eles estão saindo do condomínio A gente vai continuar perseguindo Continua Meu Deus Ai, meu Deus do céu Meu Jesus Gente do céu Vamos parar, ó Olha lá Por que que eles pararam? Por que que eles pararam, hein? Não sei Vamos te comer para trás Não, estão andando de novo Estão andando Vai continuar A gente tem que resolver isso Pra onde será que eles tão indo? Não sei Ó, primeiramente a Hillary tava com um colete escondendo alguma coisa E eu acho que ela tava brigando com o Arthur Eu não sei Não foi o Arthurzinho? Foi É isso que a gente vai descobrir Exatamente Olha, peraí Será que eles tão indo pra Já sei, Arthur O que? Eles tão indo pro hospital Hospital? Investigadora Ela tá escondendo alguma coisa no corpo dela E eles tão indo pro hospital? Não sei Você que tem que saber, ó Essa é a investigadora Ela vai dar a luz Dá a luz? Sim A Hillary vai dar a luz Eu acho que eles perceberam que a gente tá seguindo eles, ó Então, afastam Muito rápido Veste marcha aí, bota numa disposta Vamos lá Gente, meu Deus Gente, eu acho que eles tão parando Eu acho que eu sei onde eles vão primeiro Ela não dá Porque a Hillary gosta muito Padaria Cara, eu tinha que ver Vamos fazer uma aposta Se caso ela for na padaria, vocês vão ter que deixar o like Se caso ela não for, vocês não deixam o like Eu tenho certeza que ela vai Eu tenho certeza que ela vai A padaria é bem ali, ó Eu acho que ela vai virar, será? Calma aí Virou, virou Deixa o like Deixa o like Deixa o like A gente vai parar do lado deles? Não tem A gente tem que abaixar Baixa, baixa aí, gente Baixa, baixa, baixa Eles tão saindo Ai, meu Deus Será que ela viu a gente? O vidro é escuro, né? Eu acho que é Gente, o vidro aqui é tudo escuro Não dá pra ver a gente, ó A gente Saiu na padaria Vamos lá Vai, desce, desce Eles tão indo lá Calma Eles vão ver a gente Eles vão ver Isso aí Usa aí, ô investigadora Que isso, gente Tá parecendo um canguru Eles entraram na padaria Ela vai comer Será? Eu acho Vamos lá, então Eles tão saindo Um tanto de pão Ela tá comendo praia Com gêmeos também Peraí Então, isso é coisa de desejo Eles vão passar aí, ó Eles vão passar aí Se esconde, se esconde Vamos atrás dele Vai, vai, vai Bora Ei, paraí Ei, paraí Não, não Para Não, não Pega o carro Vai, vai Pega Vai, pega Pega aí Vai, vai Vai Pega Falta, falta Vai Vai, tá mesmo Vamos pegar eles Alguns centímetros depois Gente, eles vieram de novo Do condomínio E eles tão ali, ó Vamos lá, vamos lá Vamos, vamos, vamos Vem, vem Depois eu sou com o investigador aqui Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pode descer Peraí 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 Não Tem nada a ver com eles Não Pai Tem que ser Arthur O que você esconde? Pega as bolsas Pega as bolsas Peraí Pega ela Vai lá Volta 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 Mostra pra gente Quem esconde Nada Gente, a barriga dela A barriga dela tá grande Gente, o Matheus tá tirando a roupa da Healer Me cira Gente, olha isso Gente, não é nada que vocês tão pensando Não é nada que ela realmente tá grávida Eu falei Galera, concentra A gente veio fazer o que? Resolver o mistério Não, a gente veio descobrir se a Kim é o pai do filho da Healer Que é o mistério A gente já sabia que a Healer já tava travada Agora é o pai Exato Eu já trouxe as pistas dos suspeitos Inclusive você, Matheus É Hillary Que isso, Matheus Quem que é o pai do seu bebê? Hillary, me conta agora Já todo mundo sabe mesmo É você, né? Não, eu não Não, Matheus Eu não vou falar Eu achei que era você Eu? Mas por que eu? Porque você tá muito feio com ela Ele tá mentindo, eu acho Não, eu também acho Ele tá mentindo Você não acredita Em mim ou no Matheus? Eu tava indo com ela Porque o Matheus pediu pra mim Eu sou a investigadora E eu acho que você tá mentindo Seguinte Vou fazer um jogo aqui com a Hillary Se esse vídeo, Hillary Tiver pelo menos 20 mil likes Você vai revelar Quem é o pai do bebê Tá bom Gente, deixa o like então Gente, olha o tamanho da barriga dela Como que já tá Você tá gravando três gêmeos mesmo? Gêmeos, sei lá Quê? Não, Matheus A gente viu no seu notebook Ai, o que, Matheus? Se você assistiu até aqui Deixa aí nos comentários Que eu tô de olho Hoje eu vou realizar o sonho Do meu irmãozinho Você nunca vai ser mais forte que eu Por que você tá fazendo isso? Porque eu sou muito mais forte que você Não acredito que ele tá fazendo isso Você nunca mais vai tocar no meu irmão Vem Porque eu vou te ensinar A dar uma lição nele Primeira coisa que a gente precisa fazer Pra ficar forte é Comer Não, Arthur Fazer academia Primeira coisa Você vai fazer 25 flexões Dá pra ser uma, não? Não, tem que ser 25 Bora Bora, anda Vai Eu confio em você Vamos começar mais leve Primeiro vamos ganhar força 20 Bora Força Eu confio em você Eu confio em você Eu vou dançar, Arthur Vai Força Isso Vai 20 20 Vai 1 Isso Vai Vai Força 2 Vai Força Vai, 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 vai 3 Arthur É que pouquinho em pouquinho Que os vencedores sempre ganham Vai, vai, vamos lá Sobe Sobe Vai Vai até em cima Até em cima Bora Força Sem tocar as mãos Sem tocar as mãos Vamos Vamos Sem tocar as mãos Vamos lá Você consegue Você consegue Você consegue Agora desce sem tocar as mãos Vai, 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 vai Desce sem tocar as mãos Vamos Isso Vai, vai, vai Força Eu sei que você consegue Vai Vai, Arthur Vai Vai Isso Isso Pula Aê Fracotes Nunca vão ser mais fortes do que eu Você vai fazer agora 10 flexões Vamos lá Vamos lá Vai, vai, vai Vamos Força Vai Isso Vai 10, Arthur 10, Arthur Eu sei que eu confio em você Vai, Arthur 10 Mais um Vai Isso Eu sei que você consegue Vai Vai Olha pra cá Olha pra cá Olha pra cá Força Vai Isso Mais uma Mais uma finalizar Vai Aê Aê Foi Foi Agora o desafio vai ficar muito mais difícil Põe casaco Tire casaco Foi casaco Ah não Que saco Já acabou Apenas começou Agora vamos para a fase 3 O primeiro desafio vai ser o desafio de resistência Quem conseguir ficar mais tempo pendurado ganha E o Rafinha perdeu Haha Quem é o perdedor agora Ainda continua sendo você Desafio da concentração Quem conseguir ficar mais tempo aí com essas coisas aqui na mão Além de levar um iPhone 15 pra casa Vai ganhar esse desafio Vamos lá Vamos lá Contando E aí Rafinha Como que tá Eu acho Ah O Gilberto Ele vai fazer algumas piadas pra vocês Tá Vamos lá Gilberto Primeira piada Quantos anos você tem Oito E você Dez Você namora Ainda não E você Também Eu acho que você gosta da Anifela Eu não gosto E você gosta da Lala Não É a ex dele É a sua ex Aham E se você rir Não sei E se você rir Vai perder ou não Próxima piada Faz uma piada aí Que vai fazer eles rir muito Ah Isso me quebra Vamos lá Quantos anos tem um pintinho amarelinho? Um ano Não Dois meses E três Não Ih Quase caiu hein Se deixar cair já era O pintinho Ou o ovo O ovo O V Os dinossauros botavam o ovo E quem foi o primeiro a sair? O ovo E quem botou o ovo? O o ovo O ovo Não sabe E quem foi o primeiro o ovo? Ah eu não sei Eu acho que o nome é Douglas Agora o desafio é pra estar com uma mão só Vocês só poderão segurar com uma mão só Os objetos E não poderão segurar caso eles tendem cair Vamos lá Artuzinho Como que você tá aí? Bem O que que é isso aqui? Pera aí Ops Encosta ali nele um pouquinho Ô Gilberto Vai lá Tá fedendo Tá fedendo? Tá fedendo Segura a mão aqui pra mim Aonde? Aonde hoje? No braço Aqui no outro Vai cair Vai cair Vai cair hein Tô de olho Vamos dificultar um pouco a vida deles E peraí E peraí E o Rafinha terá que chegar onde você está Partiu? Vocês vão entender A partir de agora Vamos lá Vamos lá Quem será que vai ganhar? Eu não sei Porque o Arthur corre muito Eu acho Só que o Rafa gosta de trepassear É Exatamente Olha lá lá eles encontravam Encontravam? Vem, vem, vem Agora o Matheus Quem chega primeiro? Quem chega primeiro? Quem chega primeiro? O Arthur chegou primeiro Ele não deu uma falta completa Como assim não deu uma falta completa? Ele cortou o caminho ali Como assim? Você também cortou Mas peraí Como assim ele cortou o caminho? Me mostra lá Onde foi que ele foi Vamos lá Viu? Ah Então você cortou o caminho por aqui Arthur Eu cortei lá Ele também foi por aqui Você também foi por aqui Rafinha? Não, não foi assim Aí ele começou a correr rapidinho Vamos fazer o seguinte Ó De novo Começa daqui do meio Vamos lá Começa daqui do meio Vem cá Ó Como vocês não fizeram o trajeto completo A partir desse momento Quem chegar no seu lugar oposto Ganha Valendo Vai Ó gente Eles vão fazer a volta lá na frente Pra chegar até aqui E Rafinha não vale trapacear hein Quem será que vai chegar primeiro hein gente? Ó Ih Eu acho que o Arthur vai ganhar de novo Arthur é aqui Arthur Arthur é aqui Ah O Rafinha ganhou O Rafinha ganhou Ah Você não sabia Sabia sim Você cortou o segredo pra ele Você ganhou Segredo? Uhul Nunca vou conseguir vencer ele Ele é mais forte que eu Sou mesmo Nem quem ganhar Nem quem perder Nem todo mundo vai perder Vai todos perder Quê? Quê? Agora vamos pro desafio mais insano Quem conseguir chegar lá na ponta Primeiro Vence esse desafio E ganha o título de mais forte Preparados Sim Já Vai 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 Arthur Vai Arthur Vai Força Nada Anda Arthur Vai Ih Tá perdendo hein Tá perdendo Arthur Bora Força Vai Vai Você vai deixar ele ganhar de novo Você vai deixar ele ganhar de novo Vai Vai Arthur Arthur Vai Arthur Arthur Venceu Não vai Ele subiu em cima de mim Não subiu não Subiu Ele venceu Agora vamos pro desafio de popularidade Todos sabemos que o Rafinha e o Arthur Tem popularidade na internet Então agora vamos ver quem vai vencer Se você acha que o Arthurzinho merece ganhar Deixa seu like E se você acha que o Rafinha merece ganhar Se inscreve no canal Quem será que vai ganhar essa hein Se você assistiu até aqui Comenta um coração azul A Hillary está quase tendo bebê Pra quem não sabe A Hillary vim escondendo da gente que estava grávida Mas acabamos descobrindo tudo E ela está grávida há mais de 5 meses Ela tentou esconder a barriga de todas as formas possíveis Mas não teve jeito O bebê já estava muito grande Eu não posso ter esse bebê Eu só tenho 18 anos Então eu tive uma ideia Ela não precisa ter medo de ter esse bebê Mas vamos fazer 24 horas dando tudo o que ela quiser Mas e que eu pai? Ela falou que só ia revelar se o vídeo batesse 20 mil likes Todo mundo sabe que é você né Matheus? Eu não Ai Hillary Ah esqueci né Você está grávida Com esse susto eu já tinha perdido o bebê Calma a gente veio te ajudar Isso Tá o que vocês querem? Eu falo ou você fala Arthur? Você fala Tá então eu vou contar Você vai ter 24 horas pra pedir o que você quiser Ai eu estou com desejo O que? Desculpa é papel higiênico Tá então a gente vai conseguir papel higiênico pra você Mas tem que ser usado? Lógico que não né Eu quero limpo Tá bom Arthur Vamos lá Vai vai Seguinte Olha no banheiro de baixo Que eu vou olhar no banheiro de cima Tá? Vou passar Vai Ah não tem Gente eu já olhei aqui no banheiro de cima E não tem papel higiênico em lugar nenhum Só vai ter Ali dentro Ai que nojo Eu acho que a gente vai precisar comprar outro Bom a gente já procurou papel higiênico por todo lugar e não tem Então a gente vai ter que ir agora no mercado Comprar Comprar só papel higiênico E Matheus não pode demorar Exatamente porque ela já está brava Alcatel é o seguinte A gente acabou de chegar aqui no mercado Sim E estamos procurando papel higiênico Só que a gente não está achando Vamos fazer o seguinte Vamos se separar Você vai para aquele lado E eu vou para esse lado de cá Tá bom Vai lá É gente A gente precisa achar o gente Ah Já cansei Arthur eu falei para você procurar papel higiênico Não Matheus Eu só peguei um salgado Deixa de ser pão duro Isso aqui é um salgado Tá bom Então mas vamos procurar o que interessa A gente procurar o que Papel higiênico Isso Então vai Vamos Acabamos de achar Mas qual será desse que ela vai querer comer Vamos levar esse aqui Será que ele é bom Esse aqui Será que é bom Ah não Matheus Olha aqui Folha dupla Ah não Não sei Você não falou uma espécie de comércio É Então você vai ter que comer isso aí agora Ela vai comer mesmo Não sei Não O que Mano Eu nunca quero ter um filho Eu também não quero Será que vai ser de papel higiênico A barriga vai ficar grande também né É Mas espera aí Homem não tem filho Arthur Sim E como você quer ter um filho Ah Matheus Ah não Matheus Ih Gaguejou Hum Que delícia Tá Você ainda tem 24 horas Pra pedir o que você quiser Hum Eu vou que Ai Ai Matheus Tá doendo Matheus Hã Que 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 Eu preciso de alguém pra dirigir o carro Pera aí Max Max Eu acho que a Hillary vai dar a cria Vai dar o bebê Meu Deus Que Sim Vai Meu dirijo Cadê o carro Vai A gente já tá aqui dentro do carro E a Hillary como que tá A minha bolsa tá na outra casa Vai A Hillary você tá tendo um bebê A gente não Pegue a minha bolsa Pegue a minha bolsa Tá Tá Vamos passar na casa azul Azul Vai Vai Gente pra quem não sabe A gente tem a casa azul Que era a casa abandonada Que agora se tornou a casa azul Ai Gente Será que vai ter um bebê agora? São três gêmeos Ai Ai Calma Calma Matheus Calma Ai meu Deus Gente a gente acabou de chegar aqui na mansão azul Matheus se liga Ela tá tendo um bebê aqui Pega ela aí Pega ela Vai Hillary Vai Calma Matheus Poxa ela Me ajuda aqui Calma Barriga dela Vai Arthur Nossa barriga dela é muito grande gente Olha aquilo Ai meu Deus do céu Bota ela na mesa Vai Bota ela na mesa Vai Eu falei pra você que ela tava pesada Eu falei Onde que tá tua bolsa Hillary Hillary Onde que tá a bolsa Hillary Vai nascer Vai nascer Vai nascer Vai nascer Vai na bolsa Qual o quarto Qual o quarto Hillary No quarto No quarto 2 Tá Qual o quarto 2 Qual o quarto 2 Isso aí Hillary Qual o quarto 2 Ai Aquele grande Tá bom Então vamos lá Vai Gente O Arthur achou Aqui Hillary Nossa Que é isso Eu já melhorei gente Você soltou um pum Que Ah não acredito Vai me tira daqui Matheus Vai vai Ah não acredito Hillary Hillary Você fez a gente Andar tudo isso Pra soltar um pum É Mano Essa é a grávida Mais estranha Que eu já vi Em toda a minha vida As 24 horas Ainda não acabaram Certo Certo Então eu quero Um brigadeiro Mas tem que ser feito Pelo Artuzinho Se vira Matheus Ela que pensa Que eu vou fazer brigadeiro Eu vou colocar A gente de chocolate Aqui dentro E manter o brigadeiro Pronto E agora Como eu vou derreter Isso daqui Arthur Não acredito Deixa eu te ajudar Vai Eu acho que Ó Vamos fazer o seguinte Eu acho que ela vai gostar Porque é muito chocolate É melhor que brigadeiro Sim Vamos levar assim pra ela Vamos Vamos lá Vai Nossa Eles estão demorando Né Hãn Aqui está a vida O que é isso gente Isso não é brigadeiro Eu não quero isso Por culpa dele O meu bebê quer brigadeiro E não isso Tá Então vamos fazer um brigadeiro De verdade Sim Primeiro A gente precisa cortar o brigadeiro Certo Sim Em seguida a gente vai colocar O chocolate Aqui dentro Ok E agora o que é que precisa Manteiga E leite Eu acho Sim E vai se tornar um brigadeiro É Pronto Vamos lá Pega aí E você vai ter que colocar no fogo agora Não peraí Não você que coloca Você que coloca Tá então coloca a manteiga E você coloca no fogo Tá bom Tá Cadê a manteiga Prontinho gente Já está aqui no fogo Agora é só esperar É Virar um brigadeiro Uhum Está meio que pegando fogo né Será que é assim mesmo É Vamos esperar vai Mas se ficar quente E o bebê queimar Ah queima nada Ó seguinte Vai você lá primeiro tá Não você vem comigo Tá então vai Vai Oi Olha seu chocolate Você não vai aumentar não né Meu Deus do céu Ó Foi o Arthur Não foi eu Eu juro Foi Gente eu não tô brincando Eu acho que eu tô passando mal de verdade Inauguramos a mansão azul E já temos uma nova integrante Ó não é aquele menino do cabelo rosa É claro que ela tem cabelo rosa né É verdade Mateus Ah eu não acredito Eu acho que eu tô vendo uma alucinação Ih Tá apaixonado Mateus Acorda Zé Você vai ver uma coisa Ai quem que é essa hein Fiquei sabendo que é a ex-namorada do irmão malvado do Mateus Ai o que que ela tá fazendo aqui Eu vim reconquistar o Matheus de volta E é claro entrar pra mansão Criwatt Eu não sei se você sabe Mas eu estou grávida Mas o seu filho é de quem Do Matheus é que não é Quem disse que não é dele Eu não revelei ainda Olha lá tô rolando uma treta ali Vamos lá Vamos lá O que que é que tá acontecendo aí Gente gente O que que tá acontecendo Peraí Calma aí O que que tá acontecendo aqui Eu vim pra entrar na mansão e ela não deixa eu falar Isso é mentira Ela nem tem cabelo azul Ó calma aí Calma aí Você sabe que pra entrar na mansão você precisa passar por algumas regras Não é? Tá certo Ó A primeira delas é o que gente Tem o cabelo azul né Exato E a segunda Vai ter uma meta de likes E a terceira gente Você tem que mostrar um talento Vamos lá então É claro eu tenho vários talentos Fechou Então Vamos lá então Partiu Salve salve Alcatel Como vocês estão Bom Alcatel Como vocês já viram aí no vídeo Essa daqui era a mansão abandonada Que se tornou mansão azul Ela ainda não é toda azul né Só tem algumas partes E lá dentro Que eu só vou mostrar no decorrer desse vídeo Então Fiquem nesse vídeo Deixa bastante like Porque vai ter coisa muito boa aqui gente Bom gente Nova mansão Novas regras Mas ela vai ter que pintar o cabelo de azul né Sim Vai Só que vai ter umas regrinhas novas Se você quiser participar Da nossa mansão Tá Você vai querer participar de qual? Da mansão criat Ou da mansão azul? Da mansão criat Das duas na verdade Você não tem a escolha Vai ser das duas Tá Bom Temos aqui uma regrinha nova que é Encontre a chave E abra a porta Tá Então conta logo o que eu tenho que fazer Porque eu quero entrar pra mansão A gente vai esconder todas essas chaves Pelo condomínio Mas só uma abre a porta da mansão Bom Cada participante da mansão criat Vai esconder Uma chave Em algum lugar Do condomínio Olha lá E daí Você vai ter que descobrir Qual que é a chave Que vai abrir a porta Se caso você pegar a chave errada Você vai ter que ir lá de novo E procurar É fácil Eu vou acertar de primeira Quero só ver Só uma pergunta Você tá namorando ainda? Ah Não Bom Alcatéia Vou lá Esconder as chaves Em lugares estratégicos Eu vou esconder Num lugar bem estratégico Vou jogar nesse mato Ela nunca vai achar Eu vou esconder aqui em cima Eles acham que eu não tô vendo eles Daqui de cima Pronto Eu vou deixar a chave Em lugar que ela nunca vai achar Eu não sei se é essa chave Mas tenta lá Ah, obrigada Vamos ver se essa chave vai abrir Mas ela nem entra Será que essa chave abre a porta? Eu te dou 100 reais por essa chave Só se for agora Bora Ué, cadê meus 100 reais? Eu não vou perder tempo não Pronto E é óbvio que tem mais uma chave aqui Essa tá mais fácil ainda Agora eu tenho todas as chaves Menos a da Healer Que eu acho que não vai ser Eu vou testar essa azul Porque eu acho que é da mansão Nem entrou Mas é Entrou Entrou Entrei Bom O primeiro desafio Ela já conseguiu passar Ah, não acredito Que não era a minha chave E agora Qual é o próximo? Porque eu tô muito ansiosa Essa é a taça da mansão Criate E recentemente Ela foi furtada Pelo monstro da mansão azul E tudo que sabemos É que ela está escondida No pântano onde ele mora E a sua missão É recuperá-la Fácil, fácil Cheguei aqui no pântano E eu vou me arriscar lá dentro Porque eu quero entrar muito na mansão Gente, fala sério Que lugar mais estranho Não tem nada aqui Quem que mora num lugar desse? Gente, eu tô vendo alguma coisa E eu acho que é a taça Olha ali Gente, eu acho que é a taça Que tá ali mesmo Eu vou ir lá Gente, isso aqui tá muito vazio Pra ser verdade Será que tem alguma armadilha? Quem é você? Ai, não Ai, gente Corre Ele tá vindo, bicho Quem é essa que teve a audácia De vir aqui no meu pântano? Gente, o monstro tá atrás de mim Ah, não acredito que ela conseguiu Sim, eu consegui Agora vamos pro próximo desafio Você já sabe que desafio é esse, não sabe? Você vai precisar pintar o seu cabelinho de azul Tá preparada pra isso? Tô Vamos lá então Bora Fechou Ó, é o seguinte, ó, Cateia Ela vai agora pro banheiro Que ela falou que ela não quer ver ninguém perto dela Quando ela estiver pintando E daqui a pouco ela volta pra mostrar o resultado, né? Ó, seguinte Se ficar ruim Você não pode ficar na mansão, tá? Então tá É isso aí, gente Então vamos aguardar, né? Antes de mostrar o resultado pra ela Eu gostaria de mostrar a mansão azul pra vocês Como que tá Bom, Cateia Seguinte, ó Aqui Essa parede aqui Ela tá toda pintada de azul Literalmente E aqui, gente Temos aqui, né? O lobo da Cateia Esse aqui é o troféu, né? Aqui a água da Cateia E o bud Que é bem estranho Esse cachorro dá até medo nele Gente Seguinte Eu fiquei sabendo agora Que eu não posso mostrar ainda a mansão azul Porque tem muita coisa legal aqui pra mostrar E então vai ficar pra um próximo vídeo Agora a gente vai lá na Madu Que provavelmente ela já tá pronta Uma eternidade depois Madu Uai Você vai mostrar só pra gente E depois vai mostrar pro pessoal, né? Tá bom então, gente Eu vou olhar aqui pra ver como que tá E daqui a pouco eu mostro pra vocês Vamos lá Vamos lá, Madu Mostra aí Meu Deus Gente Gente Coloca aí de novo Mostra pro pessoal Coloca, pronto Gente, tá muito bonito O cabelo dela Sério, tá incrível Só que ela só vai mostrar Se decidir de bater A meta de 50 mil likes Aí ela mostra Isso, gente Quero só ver Deixou? É isso aí Vamos mostrar agora Com o restante do pessoal Vamos lá Rafinha, Arthur Olha o cabelo da Madu Como que tá Tá parecendo o Smurf Igual a você O que você achou? Tá muito lindo Não, tá parecendo a Smurfette Olha A gente vai mostrar pra Hilary agora Vamos lá Hilary Oi Olha só como que tá o cabelo da Madu Ah Até que tá legal Hum Por que que tá legal? É Ai, Matheus O que? Tô sentindo uma dor Ah não, de novo não Ai, Matheus É sério Agora ela quer Chama alguém Chama alguém Matheus Arthur, Arthur Ajuda a gente O que? Eu acho que a Hilary vai ter o bebê Ah, Matheus É só soltar um peido que sai, né? O que? Como assim? O bebê O bebê vai ser com peido? Não é? Eu senti Não acho que não, né? Gente, é claro que é Se não, tem que comentar então Já sei Eu acho que deve ser gases Deve ser É, deixa eu ir lá É, Alcatéia Mais uma vez Foi alarme falso Mas vocês querem ver O cabelo da Madhu Como que tá? Já senta o dedo aí no like E deixa muito comentário É nóis Isso não vai ficar assim A Hilary foi embora Da mansão Criati Eles não podem saber Quem é o pai do meu bebê Hilary? Cadê ela, hein? Pessoal! O que o Matheus tá fazendo ali? Vocês viram a Hilary? Não, por quê? Eu não tô achando ela Em lugar nenhum Ela deve estar no quarto dela, né, Matheus? É, né? Como que eu não pensei nisso? Então ela tá dormindo Vou acordar ela agora Cadê a Hilary? Eu preciso contar isso pro pessoal Gente, gente! Ah! Que foi, menino? Que susto! Lê isso aqui Você deve ir embora da mansão E nunca contar quem é o pai da criança Caso contrário Eu vou tirar o seu bebê E levar ele pra um lugar Que você nunca mais vai ver Gente, primeiro a gente tem que descobrir Quem ameaçou ela Ela é que foi o Raquinha E eu? A gente vai fazer uma reunião agora Eu lembrei que eu não tenho pra onde ir Muito menos comida Será que isso aqui vai dar pra eu passar o mês? É, eu acho que eu consigo me virar Agora vamos começar as derrogações O Arthur Misael tá muito desespero Ele fica de namorir com a Hilary o tempo todo Que namorir com o quê, Gabriela? Você tá falando só porque você não tem namorada E ninguém quer você Gaguejou, perdeu moral, hein Misael? É Misael Você é o principal suspeito Só porque eu amava a Hilary e Matheus Ai gente, já chega Não dá pra discutir com vocês Ai eu pensei que aquela comida ia dar Mas o meu bebê tá morrendo de fome Ai, será que tem alguma coisa aqui? É, isso que deve dar Matheus, Matheus Quem tá me chamando? Aqui, vem cá O que você tá fazendo aí? Esqueceu que eu sou uma bruxinha? Eu posso descobrir onde a Hilary tá Uai, e por que você não falou logo? Vamos lá A minha varinha tá falando que ela esteve por aqui Olha lá Mas como assim? Ela veio fazer o quê aqui no pântano? Olha lá Não acredito Gente Olha Isso aqui Vem cá, vem cá O que será isso aqui? Ah, é É a pipoca preferida dela Salgado, na verdade, né? É Mano Será que ela tá morando aqui? Será? Peraí Sinta o cheiro, vê se tem o cheiro dela Eu? Sim Minha varinha Vai Tem o cheiro dela? Eu acho que é, viu, Matheus Meu Deus Gente Então a Hilary, ela tá morando na rua Mano O que pode ter acontecido pra... Eu tô sem acreditar ainda Sério mesmo Você consegue identificar onde que ela foi agora? Não Sim, acho que sim, né? Então vamos lá Eu acho que ela foi pra lá Pra lá? Então vamos Vamos lá Então Olha Tudo indica que ela passou por aqui Ah, então vamos lá Vamos Olha só isso aqui Isso é um pão mordido e... Isso aqui É sangue azul Será que isso foi a Hilary que comeu? Eu acho que sim Mas e esse sangue azul? A Hilary não tem sangue azul É, tá meio estranho isso Já sei O Zoom Será que o Zoom tem alguma coisa a ver com isso aqui? Será? Gente, olha só que coisa estranha Isso literalmente... Peraí Tá quente ainda, sente Toca Não tá? É verdade Tá, a gente precisa mostrar isso pro pessoal da mansão Vamos lá Sim, precisa Precisa aí, rapidão Vamos Tá, a gente precisa mostrar isso pro pessoal da mansão Vamos lá Vamos Gente, gente, gente Peraí Gente, calma, calma O que é que tá acontecendo aqui? Eu tô tentando bater nele Tentando bater... Arthur, o que é que foi que eu te ensinei, Arthur? O quê? As técnicas de luta Desapendeu Vai ter revanche, tá? Vai... Gente, ó Para aí, para aí Olha só o que eu achei Um pão Normal Sim Não É o pão que possivelmente a Hilary comeu Só que tem sangue azul Que é isso, Rafa? Eu tô com fome, cara Calma A gente acha que foi o Zoom Que mandou a Hilary embora Não, mas isso aqui deve ser perdido Mas isso é uma pista Então, exatamente Pega essa pista E leva pro seu pai analisar Tá, mas tava onde? Pra saber de quem é o DNA Gente Tava no meio da rua Dentro de uma lata de lixo Perto de uma lata de lixo Então ela passou por ali Então A gente já sabe disso Tem alguma coisa a ver A Lala que levou a gente lá Sim Então Vai lá e leva pro seu pai E descobre de que é o DNA Então deve ter alguma coisa A ver com sangue azul Que a Hilary comeu um pão Não Enveita a moda, Rafinha A gente acha que é o Zoom Que pegou a Hilary E expulsou ela Eu não sei A gente realmente Tá sem saber o que fazer E aí, Gabriel? Levou? Levei Ué Tinha que ficar lá pra analisar, né? Gente, parem de brigar Pelo amor de Deus E aí? Ai, meu pai Meu pai falou Que não tem como Por quê? Isso é um sangue muito Raro Muito forte Muito raro Não dá pra fazer Então a gente precisa Achar um especialista Em sangue azul Mas quem? Espera A Madu tá aqui, né? Hum, tá Por quê? Assim que ela chegou A Hilary não decidiu ir embora? Hum, verdade, né? E se ela tiver alguma coisa A ver com isso? Já sei Vamos interrogá-la O que que tá acontecendo? Onde que tá a Hilary? E eu sei lá onde tá a Hilary, ô Tá Me fala uma coisa O que você comeu ontem Num café da manhã? Pão Pão? É Esse pão, Madu? Que? Não, eu joguei esse pão no lixo Você jogou esse pão no lixo? Joguei É, isso que deve dar Então agora tudo faz sentido Você jogou no lixo E ela pegou pra comer E daí o Zoom veio e pegou ela Quê? Meu Deus Terceiro dia Max O que foi, Madu? Você sabe o que aconteceu? Hã? Eu acho que foi o Zoom Que pegou a Hilary Como assim? A Hilary sumiu? Sim E você não sabe Eu tava conversando com você Sobre isso agora Ah, eu esqueci Mas você não achou ela até agora? Lógico que não, Max Como assim? O Zoom pegou ela de dia? Sim O Zoom não pega de dia, Matheus Você esqueceu disso? Mas você viu que no último vídeo ele apareceu durante o dia, não apareceu? Será que ele tá ganhando novos poderes? Pode ser o novo Zoom Como assim, Matheus? Não explica mais Ó, primeiro a Hilary comeu um pão que a Madu jogou fora, certo? No lixo? Isso E de repente Mas ela tá grávida Mas ela tá grávida Pois é E de repente A gente achou esse pão melado de sangue azul Que com certeza é do Zoom Mas se ela comeu o pão Mas se ela comeu o pão, como que você achou o pão? Porque tava no chão E a bruxinha Mas ela não comeu o pão? Então, mas a bruxinha falou Não acredito Sim Sim, ela lá O que a gente faz agora? Caraca Ó, a gente tem que primeiro traçar um plano Porque se o Zoom pegou ela Ele levou ela pra algum lugar Exato E ela tá grávida Então vamos lá Mas onde? Não sei, vamos Tem que fazer o plano, Matheus Não tô nem aí, vamos Tem que bater o plano E aí, Alcatel O que vocês acham que a gente deve fazer? Tá na hora de voltar O meu irmão do mal voltou Então aqui é a mansão do meu irmão Eu acho que eu vou fazer uma surpresa pra ele Ai, ai Tá um belo dia hoje pra... Minha placa! Quem que fez isso com a minha placa? Buddy, olha o que eu trouxe pra você Buddy? Buddy? Buddy! Você vai ficar bem aqui Mas quem merda? Gente, alguém filmeu o iPhone aqui? Hum, o que tá se o celular dar um mergulho? Buddy, cadê meu celular? Olha o que fizeram com a minha placa! Cadê o Buddy? Quem que fez isso? O Buddy sumiu? Sumiu! O Buddy também! O Buddy sumiu! Vamos, olha isso aqui Quem que fez isso? Gente, olha essas frases que escreveram aqui Voltei, voltei, trolei, kkkk Quem que pode ter feito isso? E eu não tô achando meu celular em lugar nenhum E o meu cachorro sumiu! Gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer Descobrir quem que tá fazendo isso Mas como é o meu cachorro? Eu acho que é o Rafinha Eu preciso do meu telefone, Matheus Você já virou, Rafinha? Você não ia pegar o Buddy? Pra que que ele ia fazer isso? Vamos atrás dele, então Você não vai me vencer Hum, ele tá bem ali, ó Vamos lá Olha aqui, cadê meu cachorro, Rafa? É, Rafa, por que você riscou a minha placa? E cadê o meu telefone? Eu não fiz nada disso! Mas, gente, o que tava acontecendo? Ele tava jogando bola aqui comigo o tempo todo Mas não é ele Quem que é, então? Eu também não sei Eu quero meu telefone Oi, gente Eu acho que eu sei quem tá fazendo isso Gente, que cara de sustento Eu voltei Irmão, o que que você veio fazer aqui? Uai, eu vim fazer o que todo mundo faz Entrar pra mansão Que isso? Adeu! O meu cachorro! E o meu telefone? E a minha velha que você riscou O que eu vou fazer agora? O seu cachorro tá lá em cima O seu celular tá aqui Aí! E a sua vaca é só passar algo que sai Tá, agora me tira daqui Bom, você queria entrar pra mansão, não queria? Então, esse é o primeiro desafio da mansão Tenta se soltar daí sozinho Tá, mais alguma coisa? Como que você fez isso? Já posso entrar pra mansão? Não é tão fácil assim Vamos pro próximo desafio Bom, são três desafios E esse daqui é o segundo Eu vou esconder essa chave aqui da mansão Criate Em algum lugar aqui do condomínio E você vai ter que achar ela Você esqueceu que eu sou seu irmão? Eu vou achar isso daí muito fácil Alcateia, o meu irmão ele é muito esperto Então eu tenho que esconder essa chave Em um lugar muito estratégico Eu tava pensando, gente Escondendo nesse mato aqui Só que eu acho que vai ser O primeiro lugar que ele vai procurar Então Deixa eu ver onde que eu escondo Gente, seguinte Onde que a gente esconde essa chave? Não, lugar pra ele não achar Eu... Mas que lugar? Em cima da casa Em cima da casa? Agora ele vai... Eu vou me vingar dele Tem que se sentar e pegar meu telefone Em cima do telhado da mansão azul Eu quero ver o que ele vai pegar lá Verdade, então Partiu mansão azul Partiu Toma a chave Me dá, vamos Mas peraí, vem Quem que vai subir lá? Eu Eu não, você fobe Nós dois Tá, então vamos lá Vamos, vamos Ó, o que é o seguinte A gente acabou de chegar aqui na mansão, ó Ó Vocês vão subir lá em cima E vão esconder a chave Vamos Tá, é isso, né? Tá Ele nunca vai achar ele Tá, então vamos lá Então vamos, vai Vamos, vamos, vamos Gente, olha só como que tá ficando A mansão abandonada A mansão abandonada não Vai achar a mansão azul agora, gente Ó Tudo azul aqui, ó Vamos, vamos lá Vamos, corre, corre Corre, Matheus Corre, Matheus É isso, Marcos Corre Eles acham que eu não tô vendo tudo isso Tadinhos Tá, já tamo aqui em cima Qual lugar que a gente vai esconder? Qual lugar que a gente vai esconder? Que? Lógico que não Que vai ser o primeiro lugar que ele vai achar Tem que ser o lugar mais misterioso Mais escondido Eu acho que ele tá vindo lá em cima, hein? Não Tá não Tá não? Então, onde, onde, onde? Não acho que a gente pode esconder No ar-condicionado No ar-condicionado? Cuidei, amigo Vamos? Vamos Mas, velho, no ar-condicionado? No buraco do ar-condicionado É, verdade, verdade Vai Vai, vai Avião Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A gente vai aqui embaixo Não, acho que é aqui Espera Aqui Aqui dentro Pronto Pronto, Max Max Pronto Achamos Escondemos Não acredito Achou? Ai, tu vai Escondemos, né? Eu vi que eles entraram aqui na mansão azul Então o lugar que eles esconderiam seria Em cima da casa E por que você tá me ajudando? Porque eles me acusaram sem droga Então agora eu tenho um aliado Pronto, gente Trouxe aqui Tá Mas cadê a chave? Eu já te dei uma dica Agora o resto é com você Tá Procura pra um lado Que eu procuro pro outro Tá bom Tá bom Ah, cadê a chave? Ah, cadê a chave? Achei Achei Ele nunca vai acessar essa chave Duvido muito Você quis dizer essa chave aqui? Ah, não acredito Bom, agora vamos para o último desafio Você sabe que desafio é esse, Mac? Claro Bora pintar o cabelo Você vai pintar mesmo o seu cabelo de azul? Oxe Você tem que pintar pra entrar? Então Vamos lá Bora A primeira coisa que a gente vai fazer, Alcatéia É Descolorir o cabelo dele E aí? Tá preparado? Manda bala Bom, eu acho que vai fazer um Nevou, né gente? Ah, vamos colocar um pouco mais aqui Nevou não, Matheus Nevou pra depois nevar Entendeu? Vai ficar assim Ah Entendeu? É isso Vamos lá Eu acho que acabou Agora vamos usar o pó descolorante Gente, por favor Não façam isso em casa, tá? Só com a ajuda dos seus pais Porque nem eu tô sabendo isso A gente vai fazer direito Eu não me responsabilizo Do jeito que o seu cabelo vai ficar, tá? Bom, Alcatéia Eu chamei aqui o Arthur Pra me ajudar, né Arthur? Aham O Arthur vai começar A descolorir o cabelo aqui do Mac Não vai ser você? Não Não Arthur, você tem alguma prática nisso? Não Porque da última vez Quem pintou o seu cabelo foi eu, não foi? Tem E a última vez Quem pintou foi o meu Que tá até verde, tá vendo? Aham, verdade Deixa eu ver como tá seu cabelo, Arthur Verde, olha É, eu acho que seu cabelo... Mas eu aprendi Eu aprendi com os erros Agora eu vou poder fazer pior Vamos lá Não, Arthur, não Pode começar a pintar Pode começar? Pode, pode começar Não, não faz isso Ih, meu Deus Deixa eu ver, deixa eu ver Hum É pra passar no cabelo todo, né? Não Passa no cabelo todo No cabelo todo? Isso Não, no cabelo todo não É sério, Arthur Não passa no cabelo todo Passa, pode passar Pode passar no cabelo todo Passa mais um pouquinho aqui também, ó Pronto Lindo que ficou Ê Aê Meia noite naquele dia Ah, o que até é o seguinte Já ficou de noite, ó Como vocês podem ver E olha só Como é que se fala aquele negócio Que causa ouvido? Com tonete Mano, meu irmão Tá pegando fogo Tá parecendo um tonete, gente Ai Olha isso aqui, ó Tá queimando Ainda não ficou branco Tem que esperar ficar branquinho Pra passar o azul Tá queimando, Matheus Não tô nem aí Vou ali agora Tomar o meu café Enquanto você espera aí, tá? Não pode sair daí, tá? Tá bom Fica aí É isso, gente Vamos lá tomar um cafezinho Agora chegou a hora Da gente passar O azul Será que vai ficar legal, gente? Quem vai ser o cabeleireiro De novo É o Arthur Misael Arthur, você já pintou seu cabelo alguma vez? Não Nenhuma? Nenhuma Essa vai ser a primeira vez Você já pintou? Não Não, não vai pintar meu cabelo não Não, não Vai, vai pintar assim Arthur, mete a mão Vai Vai Oi Eu não vou pintar meu cabelo não Não vou pintar meu cabelo não Não vou pintar meu cabelo não Fala, calteia Poxa, quer roubar em algum lugar? Gente Vocês não estão preparados pra isso aqui, né? Se você quer ver Já vai deixando seu like aí agora Já meta o dedo aí no like, gente Porque vocês não têm ideia de como tá isso Sério, eu só vou mostrar pra quem deixar o like agora Vamos lá E agora vamos lá Mostrar O cabelo Azul Mano Qual nota que vocês dão pra isso aí, gente? Dez Olha só isso aqui Mano Um milhão Tá parecido comigo? Porque pra quem não sabe, gente Ele é meu irmão gêmeo, né? Só que ele não tinha o cabelo azul antes E agora tem Meu Deus Não Você ficou um pouquinho parecido comigo, vai Eu fiquei até mais bonito E aí, Alcateia Vocês também querem conhecer a Moção Criade? Então converta alguém para ser um inscrito no canal Esse é o pior dia da minha vida Já fazem quatro dias que a Hillary foi embora da mansão Eu já procurei ela por todo lugar Mas a cada hora que passa Parece que ela fica mais longe Matheus Matheus Hã? O que você tá fazendo aí, Alala? Eu não posso sair daqui Vem cá Tá bom, peraí Tá, agora me conta o que você tá fazendo nos matos Bom, eu tenho uma pista de onde a Hillary está Mas você precisa vir comigo Tá, você tá esperando o quê? Vamos lá E aí, Alala, a gente já chegou? Não Tá Falta muito? Ainda falta Tá Já chegamos? Não, Matheus Tá bom E agora? Também não O que eles estão fazendo ali? Pronto, chegamos O que é isso? As coisas da Hillary Então se essas são as coisas dela, significa que ela tá aqui? Aqui é a casa do Zoom, Matheus Então o Zoom pegou a Hillary Sim, mas eu tenho um plano Tá, mas o que você vai fazer com essa câmera? Vamos colocar essa câmera bem aqui E ver se realmente o Zoom pegou a Hillary Só que a gente não tem muito tempo A Hillary tá grávida Ela pode ter a qualquer momento bebê E a gente não sabe ainda quem é o pai Mas vamos lá Pronto, Matheus Tá ao vivo Agora é só esperar Ai, tá demorando, né? Vai aparecer alguém Olha, olha, olha Quê? Olha Não acredito Quem será que vai aparecer agora, hein? Raphinha Eu acho que agora não vai aparecer mais ninguém, não Acho que a gente deve ir lá Não, já foi o Raphinha E pegar as coisas da Hillary Porque pela... Quê? Matheus Eu? O que você tá fazendo ali? Eu tô fazendo ali Peraí, não sou eu É o meu irmão Matheus Vamos lá, vamos Vai, levanta Pegar ele Vamos pegar ele Vai Cadê as pistas? Ele pegou, né? Vamos atrás dele Vai Vamos, vamos, vamos O que eles estão fazendo ali, hein? Vamos lá Da Hillary Vamos lá Ei, o que vocês estão fazendo? Eu vim entregar o sapato da Madhu Sapato da Madhu Sapato da Madhu Sapato da Madhu É da Madhu É da Madhu Que Madhu, o quê? Lala, peraí É da Hillary ou da Madhu? Da Hillary, óbvio Não Peraí A gente tem um igual A gente comprou juntas Peraí, mostra o seu pé Ah, não acredito Uai, uai Tem um M, olha Tem um ET aqui E o outro também tem um ET aqui, olha Um M de meu nome? Eita, Madhu Ih, o que você está fazendo com a minha máscara? Não, essa é a minha máscara Tira a minha máscara Não Tira a minha máscara Eu, hein? Que saco Então, você está... Ah, voltando no assunto aqui Onde que você arrumou que esse era o sapato da Hillary? Ah, eu achei jogado no chão, uai Hã? Perto da casa dela Onde ela estava morrendo E você colocou lá? Ah, eu... Uai, eu pensei que era o Zoom que tinha colocado lá Mas já tinha aquele negócio azul lá Já estava lá E cadê o negócio azul? Que negócio azul? O negócio azul Eu perdi Você pegou Ah, não acredito Não, mas eu perdi Ah, vamos embora lá Vamos embora Deixa eles aí Vocês se merecem Tchau E agora lá O que a gente vai fazer? Mas, Matheus O que tinha aquilo ali? Ih Uai, vamos lá Ei, ei Para aí Arthur Arthur, para Vai, Lala Vem, vem Quem foi? Onde você está indo? Nada Espera aí Espera aí, espera aí Que corda Nada, Matheus Essa Pega aqui, Lala Pega a corda Pega, Lala Gente, o que é isso? Arthur Arthur, volta aqui Vem, Lala Lala, não vai atrás dele Volta Mano, me dá essa corda Acabou que a gente encontre ele Por que Que ele pegou essa corda? Eu não tenho nem ideia Por que ele pegou isso? Exato Será que tem alguma coisa a ver com o Zoom? Ou com a Hillary? Exatamente Mas, para onde será que ele ia levar essa corda? Eu faço a mínima ideia também Vem cá, vamos ali É, Lala A única coisa que a gente tem agora É essa corda aqui Que não serve de nada Não mesmo Ih, eu Ah O Zoom Espera, Matheus Abre a cabu Meu Deus Você paralisou o Zoom, bruxinha Agora a gente vai saber Quem que é o Zoom Bora tirar a ferramenta Agora não Agora não Ele tem vários poderes Ele está se tremendo Eu acho que ele está tentando fugir do seu ventiço Calma aí Vamos fazer o seguinte Vamos pegar a corda Pega a corda Pega a corda, vai Pega a corda Vamos amarrar ele Isso, amarra primeiro Porque se caso ele fugir A gente Sei lá A gente corre Ó, mas peraí Esse seu ventiço Ele O que foi? Estou com medo Não, vai lá Vai lá Amarra ele Você é uma bruxa toda poderosa Vai, vai Não Assim não, né? Assim ele vai fugir É direito Meu Deus do céu Isso Você está amarrando o pescoço dele É para amarrar as mãos dele Mano, eu quero muito saber Quem que é esse Quem que é o rosto dele, velho Não tem como ver o rosto dele? Não Tá, então peraí Calma Amarra bem, tá? Amarra bem Derruba ele no chão Está amarrado? Agora derruba ele Está amarrado Vai, derruba ele Ó, peraí Eu conheço esse sapato Peraí Eu conheço esse sapato Mas Esse não é o Zoom Eu conheço aquela bota Eu também conheço essa bota Não acredito Vamos tirar esse capuz Tira o feitiço dele Abre a cabuz Arthur Peraí Peraí Arthur Misael Arthur Misael Eu estava trolando vocês E você me paralisou Mano Uai, não é culpa Por isso que você foi trolar a gente Onde você arrumou essa roupa de Zoom? Eu comprei, uai Peraí Você está muito suspeito Não Eu não estou entendendo E se ele pegou do Zoom? Não Eu não peguei do Zoom não Peraí Você está todo de preto Tá muito Tentou fugir da gente de moto Pegou essa corda que eu não sei pra que É Eu não posso contar Vai, vai Agora eu fiquei sozinho Já sei Eu acho que eu já sei onde que eu vou procurar a Hillary Eu tenho que achar alguma pista aqui no quarto dela Já sei Eu ainda não procurei no guarda-roupa Aqui tem umas roupas Aqui eu acho que não deve ter nada Você tem um corpo aqui Guarda-cate Essas roupas aqui são minhas? Ah, não Eu não sei onde a porta Hã? Peraí O que? O que é isso? Avenida Brasil 64 Hillary Gente, será que seu endereço... Onde a Hillary está? Não é possível Eu preciso ir lá agora Max, Max, Max Max, acorda Max, acorda Me leva nesse endereço aqui Me leva É a Hillary Eu acho que é onde a Hillary está Vamos Avenida Brasil 64 Vamos, vamos Anda, pega o carro Vamos Não sei onde que está Vamos agora Não, não Eu não sei Não guarda a roupa dela Cadê a chave do carro? Não sei Eu acho que está dentro do carro Vamos, vai, vai, vai Vamos Calma Gente, eu tenho certeza que esse é o endereço onde a Hillary está Vamos lá Vai, vamos E aí, você quer a continuação dessa história? Se sim, deixa seu like e compartilha esse vídeo com algum amigo Não esquece de se inscrever no canal Hoje eu vou remover todas as tatuagens do meu corpo Você vai ficar muito mais bonito sem tatuagem É, Matheus, você já devia ter tirado isso há muito tempo É, eu acho que ninguém gosta das minhas tatuagens Eu tenho uma solução para os seus problemas Ah, você de novo não, ô bruxo Toda vez que você aparece acontece alguma coisa ruim Calma, Matheusinho Você não queria remover todas as suas tatuagens? Sim Dentro desse frasco eu tenho a solução dos seus problemas Tá, e o que ele faz? Ele remove todas as tatuagens Não, 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 não Meu Deus Hum, essa água é muito boa E agora? E agora que você não esperou terminar de falar? Vai, você falou que isso aqui remove tatuagem Com uma gota as tatuagens Com duas gotas remove a sua memória Com três gotas todas as pessoas que você ama E com um vidro completo Ninguém sabe Então você tá falando que eu vou perder a memória As tatuagens As pessoas que eu amo E... O outro, você não sabe o que vai acontecer? Não sei Eu acho que aquela bruxa tava brincando com a minha cara Porque até agora não aconteceu nada Ei, o que você fez com o meu irmão? Meu Deus, tá começando E esses são os primeiros sintomas Ai Arthur, para, né? Vem cá E agora? Será que eu ajudo ele ou não? Bruxa! Oi Por que o meu irmão não tá me conhecendo? Vem cá que eu vou te mostrar O espelho é todo seu Ai Lala, certeza que você tá me... Ai não, o que é isso? Hum, eu acho que vai sobrar pra mim O que aconteceu com ele? Nem te conto Conta agora Oi Tá acordado? Quem são vocês? É, gente Eu preciso da ajuda de vocês Bom, o Matheus bebeu uma poção Pra remover as tatuagens Mas ele acabou bebendo tudo Tá, mas por que ele tá com o olho de outra cor E perdeu a memória? Isso que eu tava tentando explicar Ele não podia ter bebido tudo E isso vai além dos meus poderes Mas tem algum jeito de reverter? Sim, existe uma poção Mas ela está no campo inimigo Tá, então vamos lá Tá, mas assim que as tatuagens dele desaparecerem completamente Não tem mais volta A gente tem que ir agora Hum, então o Matheus perdeu a memória, né? Eu preciso achar essa poção primeiro que todo mundo Certeza que é por aqui? Sim, tenho certeza Bom, primeiro a gente precisa passar pela porta de segurança Gente, é só passar aqui pro baixo De quem será essa casa que eles estão indo, hein? Isso aqui não é invasão de domicílio, não? Tudo pelo Matheus, né, gente? Tá, agora minha varinha tá dizendo que a gente precisa achar o porão na casa Então vamos pra lá Eu acho que ele tá bem ali, gente Gente, eu acho que é aqui Que fortinho é A gente pode vir aqui dentro Pode Gente, vai ter que subir isso daqui? Sim, a localização do antídoto é aqui E Rafinha, já que você é homem, vai lá Tá bom, né? Agora vamos esperar ele voltar, né? Eu acho que eu vou deixar ele fazer um serviço pesado pra mim Eu acho que eu achei Será que é isso mesmo? É ele! Vamos, vamos, vamos! Gente, eu acho que eu achei o antídoto Achei o antídoto? Achei o antídoto? Achei o antídoto? A gente precisa ir embora antes que a dona da casa chegue Mas quem é a dona da casa? Não posso contar porque senão ela vai descobrir Então vamos, Rafa Vamos, vamos! Oi, gente, pra onde que vocês estão indo? Precisamos levar esse daqui pro Matheus Meu Deus, a tatuagem do braço dele já sumiu E eu tenho a poção, mas eu só vou devolver se esse vídeo bater 10 mil likes Já curtiu? Tô esperando Agora sim É isso que vocês querem? Sim! Então toma Não faça assim? Aham Então vamos dar pra ele Vamos, vamos, vamos Vai aqui Que são vocês? Abre, acabou Vai, anda, dá pra ele Dá pra ele agora E aí, Alcatéia? Acharam todas as pistas? Se sim, fica de olho nos próximos vídeos do canal Beijos!